O Riba Magalvão está aqui segunda-feira de volta e para falar certamente sobre coisas bonitas para a sua saúde ficar, tipo brinca acima do Riba. Qual o recado de hoje, seu Riba? Vai lá, meu filho. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Zé Serio, todos os exercícios, outros, quando der na sequência, tratamento bisete para as mulheres. Isso é interessantíssimo, que nas academias poucas vezes vê as pessoas fazer um exercício específico, que é o flexor em pé. Joga as imagens, vamos lá. Esse é o deitado, o qual eu faço com o trabalho unilateral, que geralmente é a questão da simetria, que às vezes a pessoa tem um lado maior do que o outro nas costas, não sabe como trabalhar. E trabalhar também é questão do nível de força. Então o uso do trabalho unilateral é muito importante, deve ser feito sim. Muitas pessoas não dão atenção a fazer um trabalho unilateral, mas assim a gente consegue fazer um trabalho de nivelar algumas deficiências que alguns alunos têm, de ter um lado maior não só das costas, mas também dos braços. Ó, exercício flexor de pé. Então assim, a aluna Carol conseguiu, eu consegui melhorar, ela tinha a perna direita maior do que a perna, a simetria da perna esquerda. Então conseguiu hoje, a simetria dela, o volume de costas tá igual, mas devido ao trabalho unilateral. Você na academia deve sempre estar trabalhando, você procura a orientação do seu profissional, pra poder orientar se você tiver esse tipo de problema. Ou também, pra questão que eu falei, melhorar o nível de força, isso é muito importante também, não só a questão da simetria, como a estética. Que é muito interessante fazer esse trabalho, o black flexor de pé, as academias de tênis e aparelhos. E Zé Silvio também, eu quero ressaltar a contagem regressiva aí para o Mundial da Hungria. Fiquei muito feliz que outros amigos meus também vão poder ir, conseguir os seus patrocínios. Então o Maranhão vai estar levando uma média de 5 atletas, vai estar eu, o Minotauro, o Chiquinho, a Dedé, o que a gente chama de maluco, que é o Emerson. Então assim, a delegação maranhense que vai assumir a seleção brasileira no dia 12 de novembro, indo para a Hungria. Agradecer meus patrocineiros que estão me dando essa força mundial, a Med Nutrition, a Essencial Suplemento, a EES, a Clínica Medicina Esportiva do Dr. Regis, o Centro Elétrico, o Grupo Dimensão, a Canopsis, enfim, alunos, amigos, familiares, todos que estão me dando aquele suporte para a realização desse sonho do Mundial que vai ser realizado de 13 a 19 de novembro na Hungria, em Budapeste. E aqui fica mais uma dica do Riba Magalvão, fique com Deus. É legal, é legal!